Como que vai funcionar? A discussão acontece em quem está sentado. Se você quer falar, você senta na cadeira. Alguém vai se voluntariar para levantar. Quem levantar primeiro ganha. No caso, eu ganhei, o André perdeu. E é isso aí. Se você quiser falar, ou comentar alguma coisa, ou perguntar qualquer coisa, você senta, alguém levanta. É isso. Eu achei bem legal a talk. Foi aleatória, mas foram pontos muito bons. O que eu ia acrescentar é que eu acho que talvez as as Umbrella Apps sejam abstrações que talvez você não precise no início. Principalmente, hoje, boa parte das aplicações que você vai escrever, eu imagino que sejam web. E eu acho que a a direção que o Phoenix tomou de dar um meio que um norte para as pessoas, de usar ali um namespace, usar algo que que eles acho que algo que eles se basearam em DDD e usar mesmo uma abstração mais parecida com domínios, eu acho que é bem interessante no começo. Porque eu tentei usar a Umbrella Apps e a ideia era que já na verdade foi errado porque a gente tentou usar a Umbrella Apps quebrando no mesmo time, não fazia muito sentido. Mas eu acho que pode introduzir um pouquinho de complexidade no início e talvez seja legal usar os contextos do Phoenix. Enfim, não era uma dúvida, A minha questão é eu acho que é uma dúvida, eu queria entender melhor como funciona o Broadway que o Andrew mencionou aqui, em questões de mensageria, como que é para trabalhar com isso, quais vantagens, ganhos, porque eu estou querendo fazer uma POC lá no Trampo e a gente tem alguns serviços que publicam algumas mensagens, eu vou consumir essas mensagens, fazer algumas coisas e escrever alguns eventos lá no banco Insert Only e eu queria fazer uma POC para mostrar para a galera que eu estou querendo fazer algo com Elixir e não tive essa oportunidade, então eu queria entender melhor como funciona esse cara aí e afins. É meio estranho porque eu vou muito emendado, é meio misto de dúvida com o já que é colocar o Fishbowl. Tá, o Broadway, não sei se todo mundo está familiarizado com, a talk do Valin é muito legal para dar o contexto todo, então eu não vou tentar não entrar muito nisso de flow, de stage, o Broadway. Mas a ideia dele é, por exemplo, você tem uma fila, no caso, o SQS que eu comentei, mas acho que por padrão ele já tem e eu acho que eles vão lançar ainda, mas estão querendo lançar o do Kafka. Obviamente é extensivo, você pode escrever a sua, eu estou falando das que são oficiais. E o lance é assim, ele vai pegar, ele é uma ideia, o jeito que ele funciona é como se fosse cada estágio de processamento seu fosse um processo, fosse um handler, vamos dizer assim. o handler daquele evento ou daquele lote de eventos, que ele suporta os dois modos. Daí a parte da mensageria, ele vai conseguir ler um produtor de eventos, então ele tem uma fonte, uma fonte de onde ele está lendo, então, por exemplo, no caso do SQS. Ah, tem essa fonte SQS e daí eu vou começar a ler esses eventos e ele vai jogar para para esses handlers. Sim, 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 daí o legal dele é assim, conceitualmente vai ser isso, vai fazer esse pipeline de handlers para aqueles eventos até chegar ao ponto que acabou o pipeline. Ah, esse aqui, aqui ele pega e ele transforma esse evento nesse outro, esse aqui vai e salva num banco, esse aqui pega e joga para outro serviço, por exemplo. ou então, tratando de lote, ah, esse aqui pega esse conjuntão de eventos e computa um valor total deles, por exemplo, porque eu estou fazendo uma métrica, sei lá. E é isso, assim, conceitualmente ele é bem simples, mas qual que é a sacada dele? Cada estágio dessa sua pipeline ela é concorrente, você pode ter X processos diferentes, então, é uma ideia mesmo de maximizar o uso da máquina, dos recursos e isso é tudo ferramental que eles foram produzindo e o que o Broadway traz ele em específico é como que ele cuidar certinho essa questão da fonte, de pegar os eventos dessa fonte. Então, por exemplo, pode ser que na sua fonte de informação você só pega o evento e acabou e não tem mais o que fazer. o que é mais comum é às vezes você pegar um SQS, RapidMeQ, eu sei que funciona assim, é você pegar o evento e você tem que dar um ac que, olha, eu processei ou não processei porque deu ruim. E ele cuida disso, ele sabe o evento a que ponto que ele está sendo processado e se der um ruim ele dá o ac ou não. Então, ele tem essa inteligência. E ele também tem uma coisa que era uma dúvida muito grande de como fazer o jeito certo de fazer na Erlang VM é, por exemplo, se eu for dar um shutdown só que tem coisas processando ainda, o que acontece? Eu vou perder o que está em memória, né? Entendeu? Então, assim, daí ele consegue fazer esse graceful shutdown, ele deixa drenar as coisas até um limite de tempo, porque pode ser uma coisa que demore muito e você nunca vai conseguir desligar a máquina ou o que você quer. Então, ele tenta, mas ele faz isso do jeito, faz a higiene básica da coisa. Bom, na verdade, a minha pergunta é para o Phil. Então, acho que ele vai ter que, ele se livrou da cadeira e vai ter que voltar. Quando eu fiz a pergunta no seu talk, eu percebi que eu não perguntei o que eu queria realmente saber. Que é, não, desculpa, o meu house é, desculpa, eu troquei o nome. É você. Eu chamei de Phil, mas é você, desculpa. Troquei os nomes. Beleza. Foi convocado. Você contou a história de como você substituiu o Python Data Plan pelo Elixir Data Plan. E eu queria saber, tipo, como que foi depois. Porque, assim, você me falou que continuou usando o Python para logar, para ver se o Elixir estava se comportando bem e como que isso termina. Como que você... Porque, imagina, com o tempo você está implementando features novas só no Elixir, então o Python fica desatualizado. Quanto tempo leva e qual foi o processo para você, tipo, pull the plug aí no Python? Tá. No caso, foi... A gente seguiu aquele ciclo que eu mostrei, né? Do... De ficar tentando achar diferenças, chegou um dia que não tinha mais diferenças. Aí, nesse dia, a gente descomissionou o Python Antigo, destruiu ele, apagou todas as menções dele, ele só existe na memória dos desafortunados que tiveram que conviver com ele. Então, assim, o processo foi meio seguir o que estava fazendo e quanto tempo levou? Levou meses. Vários meses. O projeto todo levou mais de um ano. Levou... Então, não teve nenhum momento, assim, tipo, ah, estamos confiantes de que o Elixir já está cumprindo todos, não vai ter mais discrepância, mas ainda vamos manter o Python por... Não. Deu, já desligou. A ideia, na verdade, foi... Mais rápido que isso. No momento, o cara bateu. Bateu. Acordou uma semana, não apareceu nada na mão lá. Mais rápido que isso. Não dá chance. de voltar no máximo. Foi isso. Foi isso. Eu queria fazer perguntas na apresentação também, deixando a palavra para o aluno. A primeira é... Como faria o desenho que você mostrou? Você contou os nomes da pessoa, uma mulher X, da Alice, a Alice, a Alice passa pelo operador, mas eu sei o Boris do outro lado. Eu queria entender primeiro, como seria um desenho, no caso da Alice, está ligando para o Boris, só que Alice tem telefone de um operador e o Boris tem outro operador e supondo que eles estão, sei lá, vou completar um pouco mais, supondo que eles estão parecendo de ver, como ficaria esse desenho assim, não precisa... acho que isso é doido. Vou esperar que você respondesse. de um aparelho. Então, o jeito que funciona essa coisa, para onde vai o telefone, mais ou menos como funciona a internet, a Maripê. você tem lá uma lista de onde estão os telefones, você sabe onde que o número, de quem que é o tom do número, então, a Cláudula, ela que é a dona desse número, assim, ela vem do número, para você ter o tom daquele número, mas a entidade que tem o máximo do número, o número que a gente usa não é exatamente o que existe, é verdade, essa entidade você tem um registro global de onde que está, igual a IP, IP tem essa situação desatenária, tem o número de gráfico, e tudo. Então, o que funciona, geralmente, é o seguinte, as operadoras, elas podem ter, o que é o nosso mais simples, que ela tem, como é que fala, ela tem um contrato de IP, bom, eu vou receber seu tráfego, e não vou cobrar de você, e você vai receber o número, eu não vou cobrar de você, e isso amplia a cobertura, cada um cobra o seu próprio assinante, e você automaticamente ganhou uma cobertura cobrada, você ganhou a cobertura do ano, ganhou a cobertura sua, e a gente vê, assim, grandes operadoras, claro, o Tim, o Oi, o Vivo, porque elas são as que tem os assinantes, mas quem opera, às vezes, é uma intimidade de operadoras, e aí, cada uma delas tem essas parcerias, de Peering, não sei o que, com algumas, às vezes, conseguem umas rotas mais baratas, que as outras, e tal, como isso vai acontecer, vai tudo depender de como, do específico, de repente, a Alice e o Boris, elas tem, por exemplo, o nosso carro, a gente tem aqui, parceria com a Tim, então, a gente tem que ir, e colocar com a Tim, então, eu vou ligar o certo aqui, baixo direto, com a Tim, e isso aí, agora, se eu estou ligando, para alguém que está, e daqui não tem, aí, eu vou tentar arrumar um parceiro, que tem um parceiro, que tem um parceiro, que chega lá, de tal forma, que eu vou pagar menos, e, todo o problema, chegando desde que o encontro é dentro, é uma outra esfera, que você ganha dinheiro, então, uma coisa que a gente tem, por exemplo, é, quando a gente liga dentro da área, como o Conopé, tem uma lei lá, quando você liga dentro da área, como o Conopé, com palitos muito baixos, e aí, a gente vem de planos internacionais, você ligar para qualquer, da do mundo, se eu estou no plano internacional, e eu estou ligando de Europa, para a Europa, eu já concordei, que eu vou pagar, 0,02 centavos de dólar, no mundo, só que, eu estou tentando, com o Conopé, 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 eu posso usar essas rotas, e aí, eu pago, ao invés de 0,02 centavos de dólar, eu pago 0,02 centavos de dólar, e eu ganho 18, 0,00, referências, número, e eu ganhei de graça, assim, entendeu? Então, é um problema, eu penso, e é o tipo de coisa, que a gente, ataca também, tem um outro, dentro do meu time, do meu time, do serviço, do meu time, que o truco dele, é pegar, com o infinito, e, de informação, e transformar, essa é a rota que você comprava, e aí, o meu serviço, consome o dele, e você transforma. Legal, legal, tem um pouco de gosto, que eu vou comprar mais, mas aí, a outra pergunta, eu tinha, a, talvez, a ignorante noção, de que, ideia, de que, a telefonia tinha, data para acabar, porque, a internet, e, 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 eu não, não estava, não enxergava motivo, para a telefonia continuar, mas, isso, você apresentou, e agora, vocês estão falando, talvez, isso não seja uma verdade, não é? E a pergunta é, você acha que a telefonia, pode ser substituída, a internet, ou seja, a telefonia, a telefonia, a telefonia? Então, a gente só faz telefonia, a gente não tem presença, na rede pública, de telefonia, então, tem várias operadoras, hoje aparecendo, no caso da Telx, a gente tem parceiros, que tem presença, na rede pública, e a gente, vende, e a gente faz, é através de telefonia, então, a gente fala com eles, então, existe um momento, tem uma tradução, as operadoras, que tem licença, para operar, na verdade, no Facebook, elas querem, quer usuários, e você tem usuários, e ela faz, essa tradução, hoje, tem o redor do LTE, o 5G, o 5G, e a gente vai, vai virar a chave, e tudo vai, vai rolar, em possibilidade, o voice, e tudo vai, para a internet, a rede pública, o que acontece é, ela vai morrer, mas o telefone não, o telefone está procurando, aplicações do telefone, é muito grave, tudo está procurando, vai morrer, só é a rede 56 cabelo, que ela, que se tem morrido, e a rede celular, vai acabar, parando, precisa usar, só para o telefone, e a gente vai usar para a festa, exatamente, o cabo, faça a internet mesmo, continua, então, aquele desenho, lá da rede cadeada, que vocês tem, um parte da outra, tudo lá, é uma rede, não é difícil, não é uma rede diferenciada, que é, tem, 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 aqui, temos mais 10 minutos, só quero, então, vamos tentar, acordar, é, eu falo, eu falo, ninguém pode te obrigar, ficar sentado, mas, é, mas, assim, a gente tem mais, 5 minutos, que dá para discutir, e depois a gente encerra, para entender o horário, entendeu? que dá para o chat, agora, eu queria saber, Assim, eu já li, sei lá, de uma série de vídeos, eu já li o primeiro vídeo de Tom, eu já li o vídeo de tudo, e isso começa a ler o TAPC. E... Mas aí eu não terei, fiz uma preocupação, uma coisa, eu até tenho uma ideia, entendeu? Mas eu sinto que ainda falta um pouco de conceito que eu não sei fazer tudo errado, assim. Eu queria saber de vocês, se eu não me engano também. Como é que é legal aprender, vou olhar a cara, tudo errado ali mesmo, não sei se eu não me engano, se eu não me engano, eu não sei se eu não me engano, mas hoje eu pensei que é o melhor do que eu não me engano. Como é que você sabe que é melhor para aprender o que eu não me engano? Beleza. Eu vou falar bem bem nova essa. Tem duas esferas, a gente está começando a mexer no meu estilo. Que é, primeiro, tem o ponto de ter um estilo de imagem mais diferente do que a educação direta. Que é meio... O segundo, é uma coisa mais comum. Pode ficar uma coisa mais visual do que visual e funcional. Mas assim, tem isso. Então, se você é um programador, aprendeu como ele está na inteligência, pensa como ele está na inteligência e tal, é bom dar uma necessitada na própria paradigma. Então, é uma dica. Minha dica é... Tem um curso no Coursera chamado Programming Language. É subido. Maravilhoso. Lindo. E... Ajuda demais você a fazer isso. Incluindo em cima a educação do Coursera. É um bom legal. E no outro ponto, né? Mais um ponto. O Diving mesmo. É... Lógico. Só ir fazer as coisas. Legal. Aprende muito. Mas... Material para aprender a usar o DP direitinho. Entender os públicos das coisas. Tem o livro do Sashi Yuri. O Diving. É muito bom. E tem o livro de Sashi Yuri. Uma coisa... Se não é DP. É. Design. Ou de DP. Que é muito bom também. Porque ele vai construindo um DP. Ele vai te convencendo porque as coisas do DP existem. Então... Eu acho que esses são os materiais toppers mesmo. Desculpa. Só... É... Uma coisa... É... Cês vão falar de uma coisa comum assim. Saber o Elmang. Saber... É... É. É. Aprender o Elmang a Guai. Ah! E o primeiro Elmang. Então, tal. Você vai acabar aprendendo uma coisa pro Osmosi. Com todo mundo me conhece isso. E... Porque você vai acabar... Benevelmente você vai criar uma documentação. Você vai pelo menos entender a assinatura do que você é. por uma função inerântica nessa parte superior. Mas é isso. Então, eu sabia do lado. A do lado que, eventualmente, é importante a gente fazer, porque isso é considerador, mas é o primeiro lado e a outra forma. Então, o caminho, o crescimento, o poder de funções, etc. Tá? Tá, melhorando essas deduções, o processo, o que é assim que elas são. A gente fala muito sobre esse detalhe, mas parece que é forte. Olha, Romano, eu tenho para completar o seguinte. Se você está aqui e aprender, não só vestir ou qualquer outra coisa, qualquer pessoa que estiver aqui aprendendo qualquer tecnologia, eu tenho muita dificuldade de aprender por aprender. Então, eu aprendo mais fácil de ter um problema para resolver. um papel aprendizado. Então, é bacana a dica do curso, a dica e tal. Mas eu acho que se você quer realmente aprender, se você conseguir trabalhar com isso, e aí você vai ter um vídeo pra mim. Se você não trabalha com um x3, então... ... 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